A CIDADE NO BRASIL Que nível é esse? Chegar a 100% O único que fez isso Quando desceu na terra foi Jesus É verdade Eu tenho que buscar o melhor de Deus Eu tenho que buscar me santificar a cada dia mais Eu tenho que buscar dar o meu melhor para Deus Mas se eu olhar para dentro de mim Eu vou ver falhas, defeitos e erros É por isso que eu tenho que permanecer olhando para a cruz Porque eu entendo que todo o sofrimento que um dia foi fundado nela Foi por causa de mim Foi para as minhas falhas e os meus servos Que me acusam hoje de não me levar para o inferno Tem gente tanto tempo esperando E não consegue fazer nada para Deus Porque coloca mil coisas na frente Eu tenho que tirar isso Eu tenho que... Irmão A obra da regeneração Na hora que você tem que fazer É o Espírito Santo É verdade, Deus A Bíblia diz que é o Espírito de Deus Que convence o homem do pecado Deus te levantou como um soldado e uma soldada E soldado e soldada Guerreiro e guerreira Não fica parada no quartel do general Tem que exercer função na casa É, é para a séria Precadão que você está dizendo hoje Começa a exercer uma função na casa do Senhor Nem que seja para começar limpando a igreja Nem que seja para começar lavar as cadeiras Mas você ainda vai estar fazendo alguma coisa para o reino Mas não aceita ficar estacionada Porque é isso que o diabo quer fazer Ele quer com você parado e parado Por quê? Porque ele já não pode mais adorar Mas você pode Ele não pode mais fazer Mas você pode Glória 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 Você é diferente Você é diferente Amém Você é diferente Aleluia Aquele homem teve o privilégio De estar frente a frente com Jesus E receber o milagre Agora eu posso imaginar Aquele homem chegando na casa dele E dizendo assim Fui curado Fui curado E alguém dizer Enfim Entrou no tanque E ele com leito nas costas Dizendo Eu não precisei entrar no tanque Aleluia Eu só esperei Eu só esperei Eu só esperei Só precisei esperar Jesus chegar no lugar De estar Aleluia Em todas as promessas que ele fez Fica de pé Você pode Aleluia Deus Deus não se esqueceu De mim E nem De você Aleluia Jesus Glória a Deus Santo e Santo Aleluia Aleluia Ei moça O que tu veio buscar aqui hoje de Deus É É o que aceita Deus está entregando nas tuas mãos É 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 O Espírito de Deus Falou comigo assim Igor Ela está esperando há muito tempo por isso Para que isso venha a acontecer Mas hoje Sou eu Deus que por causa da paciência dela em esperar Aleluia Estou trazendo uma novidade que ela é dar a calma Que eu quero e acerta Sou eu Deus Aleluia Aleluia Que tenho visto E no que tu tem passado Eu tenho visto as estruturas Quando tem abalado espirituais Eu tenho visto uma casa que está prestes a desabar Uma família que está prestes a se destruir Que levanta Que levanta Ela vai É É É Ela canta Ela canta Súbia Mas hoje eu digo para ti Filha Coloco tudo no lugar de novo Estou removendo a bagunça que o Diego fez E mais uma vez o meu nome Será glorificado assim Filha A opressão acaba hoje na Que é verdade É Deus do mistério O poder do seu A tristeza que está tentando Rasgar tua alma Deus está arrancando hoje Porque por fora tu está vendo Mas por dentro da quebrada Vai O diabo está te oprimido De uma maneira muito grande Tu acha que Deus não te viu naquele quarto Quando tu olhaste pro canto da parede E a lágrima que desceu no seu rosto E do mar de Deus Parece que tu não me vê Elevarai a céu Que é Elevarai a céu Alarce Assúbia Elevarai Tu acha que Deus não viu a saudade Que não está sentindo No teu coração Elevarai a céu O teu consolo hoje está presente O teu consolo hoje está presente O teu consolo hoje está presente O teu consolo não está sentindo Não está pequena, não está grande Quantas vezes tu pensou se matar, hein? Quantas vezes tu pensou tirar a própria vida, hein? Quantas vezes tu pensou que Deus não está matando de vida, hein? Quantas vezes tu pensou que Deus não estava divina, hein? Quantas vezes tu pensou que você pensou excluída Diferente Porque tu vê as coisas acontecendo Um lado do outro, mas na tua vida É um passo pra frente e dois pra trás Eu só não tô me doido Eu tô quebrando essa maldição na vida dela hoje também Porque tudo que eu não é cumprido É que eu, Igor, pra destruir a vida dela Perdeu, não bateu, tá em nada Eu só não tô me doido Eu só não tô me doido, eu quebro maldição na vida sentimental E também quebro maldição na área familiar Porque o que Deus tem na tua vida é grande E eu só não tô me doido, diga pra ela Que eu não desisti do projeto que eu comecei sobre a vida dela A opressão acaba hoje, tá? Porque Deus já jogou por terra Com o mal que estava tentando Assim que sucessivamente Irmãos, eu agradeço a oportunidade E essa noite Que Deus possa ter esclarecido, irmão Bem, aplausos e glorificam a gente E como posso dar tua vitória aqui em minha cidade Dá uma salva de palmas para a gente Irmãos, eu continuo nesta campanha Eu posso dizer que Deus já me deu a vitória Eu também, aleluia Eu posso dizer que Deus já me deu a vitória nesta noite E Deus também já te deu você a vitória Senta somente um instante, né? Nós já estamos quase acabando Eu creio que Deus nesta noite Ele fez milagre Milagre acontecer na sua vida Olha, o Senhor me mostrava aqui cinco pessoas E o Senhor falava comigo assim Que Ele vai mudar a história da sua vida Eu vejo Deus Ele fazendo coisas novas na sua vida Hoje é o último elo desta campanha Mas eu vi a Deus mudando a história da sua vida E é cinco pessoas Que o Senhor falava que Ele vai mudar a história da tua vida Ainda que você não acredita Porque pra você é impossível Existe coisas Que não é para o homem É somente para o Senhor Te dar a vitória E o Senhor falava comigo assim Que Ele vai te dar a você a vitória Você crê? Como é você? Jesus está falando que não é pra você preocupar não Porque Ele cuida de você E cuida também dos teus Ele está dizendo dessa forma Somente faça a minha vontade Aleluia E tu verás que eu sou Deus Da tua casa e da tua família Porque hoje o Senhor está visitando uma das tuas Que é mais de Deus Aleluia E está te dando a vitória Pode tomar a porta Eu via também o Senhor te entregando Só Deus sabe o que tu está passando Só Deus sabe como você chegou aqui hoje nessa noite Eles olham para você E veem que muitas das vezes você está rindo Você está alegre Mas quem conhece você por dentro é o Senhor E o Senhor está dizendo que Ele tem contemplado a tua luta E a tua prova nesta terra E Ele está dizendo que somente descansa E tu verás que Ele é Deus da tua vida Pode tomar aplauso desta vitória Deus Jesus está dizendo que Ele não esqueceu de você Ele te conhece, Ele sabe Ele sabe o que tu tem passado E o que tu tem vivido E meu Senhor tem visto a tua sinceridade E Ele está dizendo que não é para você preocupar não Porque Ele está no controle É para tu somente acreditar Tu não viu aquele homem que estava na beirada do tanque Eram somente 38 anos Somente descansa E tu verás que eu sou o Senhor Da tua vida A se manda dizer o Senhor Toma posse Jesus Jesus me mostra uma pessoa Aqui nesta noite Eu via uma opressão Muito forte na tua vida E eu via você muito oprimida Só Deus sabe É levantar a vaca da arábia O que tu tem passado E eu quero orar pela tua vida nesta noite Muitos não entendem Mas é um mistério Vem cá Vem cá A fúria do inimigo é muito grande Contra a tua vida Para tentar destruir os planos E eu quero orar pela tua vida Que leve a dar a vaca da arábia Que o meu Deus tem na tua vida Muitos não te conhecem Tu por vento Mas o meu Deus te conhece E a laba dar a vacaia E o meu Senhor está dizendo Que tu está com uma dor Por dentro muito forte No teu coração E o meu Jesus está dizendo Desta forma Que ele desceu aqui nesta noite Para falar para você Que ele é Deus Da tua vida nesta terra E eu vejo meu Deus hoje descer E visitar hoje o teu coração Porque a vontade tua É jogar tudo para o alto Mas eu vejo uma mão que desce hoje do céu E esta mão desce sobre o teu coração hoje Porque eu vejo o Senhor apagando A andar na placar da arábia A angústia A tristeza A opressão Porque o inimigo Porque o inimigo O que ele queria era Acabar com a tua vida nesta terra Se meu Deus toca agora Se meu Deus toca agora Neste coração Vai tocando agora Neste coração Oh Pai A Deus de misericórdia Esta angústia Esta tristeza A Deus de misericórdia Esta opressão Esta tristeza Esta tristeza Obrigado.